No último domingo aconteceu um triste fato aqui na nossa região, que foi a morte de um casal ali na Cachoeirinha, na região conhecida como Cachoeirinha, ali nas margens da MG 050, na cidade de São João Batista do Glória. Um casal lá de passos, esse casal acabou afogando, falecendo, e a gente trouxe essa notícia aqui na segunda-feira, a gente repercutiu esse caso, um caso muito triste para toda a região. E a Defesa Civil lá do município, ela agora interditou o local, é isso? Conta isso melhor para a gente. Isso, Paulo, é muito triste, né? Eles afogaram aí na região da Cascatinha e a Defesa Civil decidiu interditar o local para não correr, fazer o estudo ali e também acabar prevenindo possíveis afogamentos. Porém, Paulo, eles disseram que várias áreas estão interditadas, mas não está havendo a colaboração de banhistas, eles estão indo nos locais que estão interditados para fazer mergulho no final de semana e praticando, fazendo atividade ao lazer nesses locais que estão interditados. Então, pessoal, não façam, não vão para esses locais que estão interditados, é perigoso. Se está interditado é porque tem uma razão e é risco de vida. Com certeza, tem uma razão, ainda mais depois do acidente que aconteceu aqui em janeiro do ano passado, do ano retrasado, lá em Capitólio, com a queda dos cânions e tudo mais. A Defesa Civil, os órgãos de proteção, eles estão atuantes, mais atuantes, eles estão colocando sinalizações, interditando locais que possam oferecer riscos. Isso não é porque eles querem interditar o local, é porque pode oferecer risco e você, banhista aí, que for curtir um final de semana, um feriado, pode acabar tendo uma tragédia como aconteceu com esse casal lá de passos, né, João? É isso aí, Paulo. Muito bem, João, muito obrigado. Obrigado.